O vice-governador João Leão passou o comando do governo para o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, neste sábado, na sede da governadoria. Tanto Leão quanto o governador Rui Costa têm missão internacional para a atração de novos investidores para a Bahia, em países da Europa e Ásia. Leão assumiu o governo na sexta-feira, dia do embarque de Rui para a Alemanha. No domingo, é a vez do vice seguir para Portugal. Adolfo ficará à frente do governo por 14 dias. É um prazer enorme estar hoje como governador do estado, em substituição ao governador Rui Costa, que já viajou. E eu agora, quem vai viajar sou eu, a Portugal, onde nós vamos fazer, procurar, trazer uma série de novos empresários para a Bahia. E, com certeza, e vou também à França, região de Champagne. Agora, hoje, entrego aqui o governo a meu amigo, deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que a Bahia está em boas mãos. Com muita tranquilidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a confiança do governador Rui Costa, do hoje governador João Leão. E é uma obrigação constitucional, quando viaja o governador e o vice, como presidente da Assembleia, assumir tão honroso o cargo. Durante a solenidade, João Leão assinou dois decretos, para levar os postos da Junta Comercial da Bahia para o interior do estado, e para a criação da carteira do empresário.